Fala galera, Sargento Rock1967, nós estamos começando o nosso Nós Nerdcast número 10 E pra vocês que participaram, alguns até assistiram ao vivo a gente gravando lá o número 10 Que foi no dia do lançamento do Xbox One X, que é 10 em romano O Mixer não gravou e a gente perdeu todo o programa Mas não tem problema não, a gente está aqui no início do mês No dia 16, pra ser exato, aqui no 16, 17, 18, já nem sei que dia é hoje Totalmente perdido, 19, olha só Totalmente fora do tempo, o ano é de 2018, o ano é 18 E hoje nós vamos falar um assunto polêmico, vai Não vai ser tão polêmico não, mas é polêmico E pra isso, eu vou começar a apresentar pra vocês a nossa convidada da noite Que é a Mika Seiban, ou Saban Bernal Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Pra quem achou o sobrenome parecido, ela é esposa, mulher, como vocês preferirem Chamar, com sorte ou sem sorte, não sei aí, do Cris Quem tem sorte sou eu, viu? Ela não garanto Ah, muito sorte Eu também vivo fazendo essa piada com a minha mulher A única coisa de errado que ela fez na vida foi ficar comigo Do outro lado aqui, do lado do solteiro Nunca fez nada de errado, mas cagou feio, né Edu? Exatamente, na hora de escolher o marido, pelo amor de Deus, que errado Do lado dos solteiros aqui ainda, né, que ainda tá solteiro Nós temos o Julião Tá bom, boa noite pessoal E eu não sei se a gente pode dizer, né, casado, noivo, quase casando Né, teve uma história aí de um anel Mas a gente vai ver aonde vai chegar essa história, essa enrolação Senhor Marcelo Brambila Mas já começaram rogando praga Rapaz, eu tô namorando, criatura Foi só um anel de praga Eu vou pra Califórnia Mano, tu vai viajar junto, morar junto Tu casou, cara Mas cara, alguém tem que lavar essa louça, irmão É, é você, né Sorte sua que sua namorada não escuta esse podcast, né, Brambis Tá tudo bem? Acho que eu dei sorte aqui É, essas questões de dar sorte, não dar sorte A gente qualquer dia vai fazer um podcast em maio Maio é uma boa data, né, coisa de casamento e tal E a gente faz pra ver quem deu sorte, quem deu mais sorte A gente pode fazer um só com as mulheres conversando e outro só com os maridos conversando Isso vai ser engraçado Bom, mas a polêmica de hoje Não é casamento, não é relacionamento A polêmica de hoje é o vício Em jogar videogame Que virou Uma Como que eu vou dizer Foi colocado No quadro de doença psíquica Que é que pode se dizer assim Pela OMS OMS agora é considerado como doença Igual a do vício de droga Vício de álcool Vício do fumo Se vocês tem esses vícios ruins Ruins Então vocês já sabem que vocês estão viciados em videogame Bom A Mika é psicóloga, tá É por isso que ela Eu convidei Ela fez esse Essa participação Está fazendo essa participação com a gente E eu também fiz umas perguntas E eu também fiz umas perguntas A um psicólogo amigo meu Que trabalha com Recuperação de dependentes químicos Elton Fonseca Deixe-me falar o nome Agradeço ao Elton A participação E eu fiz algumas perguntas Né E a gente vai Em cima dessas perguntas Dar o passo O passo a passo aqui da conversa Eu vou ler rapidamente O que ele respondeu Para cada pergunta A Mika complementa E Claro Né Vocês sabem como é que funciona aqui A gente vai tentar se manter No Na pergunta É claro que a gente vai voar Vai lá Vai responder a última pergunta No meio do caminho Mas isso faz parte Bom A minha primeira pergunta para ele É Definir vício Paixão Um hobby Ou até um uso excessivo de algo É muito difícil Aí ele me disse aqui Que tecnicamente Existem várias definições Para vício Aí tem Citando o modelo psicológico Temos as escolas De condicionamento clássico Aí a Mika Talvez possa entender Um pouco melhor Que eu faço a menor ideia De o que eu te dizer com isso Condicionamento clássico Condicionamento operante Do modelo cognitivo Comportamental E do modelo psicanalítico E do modelo psicanalítico Mika Se não demorar meia hora Para explicar cada um É tranquilo isso? É um pouco tranquilo Assim Assim Falando Numa linguagem Comum Né Traduzindo Basicamente Se o indivíduo Tem um incômodo Tem um incômodo Se isso gera prejuízo Na vida da pessoa Então é um problema É um transtorno Certo E aí ele Ele continua a resposta aqui Né Que é importante saber O que é um hobby Ou qualquer comportamento E ele fala isso Que ela falou Né Que quando você Começa a ter problema Em relacionamentos E deixar de fazer Atividades sociais Aí pode ser considerado Vício Tá E afeta a sua qualidade De vida social Profissional Familiar E tal Né Ele fica Ele fala aqui Né Quando um jovem Deixa de estudar E fica reprovado Deixa de sair Com os amigos Né Por fazer outras coisas Em excesso Como jogar Ou ficar pela internet Ou até usar drogas Ou bebida Ou qualquer coisa assim É um alerta Que ele realmente Tá Com problema de vício E ele diz Que o outro alerta Importante É A abstinência É justamente Quando você Fica Algum tempo Sem jogar E aí Você não consegue Segurar aquela onda Você tem que jogar Você procura De qualquer maneira Jogar Fazer alguma coisa Até pessoas Que ficam na abstinência Que ficam violentas Ficam ansiosas Não se sentem bem E tudo mais Bom Mica Quer dizer que Aquela tremedeira Que dá quando Você manda longe De guias É dependência Então É dependência Exatamente Você já está Em abstinência De guia Pode ser Considerada Essa questão De definir De ter uma definição Ou até Como você Diagnosticar um vício No caso No nosso No que a gente Está falando aqui De videogame Realmente seria Pela questão De colocar Em frente A um A um vício Perdão A um detrimento De uma vida social Basicamente Não Não necessariamente Só social Pode ser Por exemplo Se você joga muito A noite E você não está disposto Para trabalhar No dia seguinte Isso pode prejudicar Seu trabalho Pode prejudicar Sua saúde Então Pode ser Em qualquer área Da sua vida Que vá Afetar Se isso está afetando Se isso está sendo Um excesso Na sua vida E gerando prejuízo Já é considerado Um vício Um problema E a própria Classificação De vício É Para identificar Um problema Que não é O videogame Em si Ou a droga Mas sim Que a pessoa Está tendo Outras dificuldades Que está descontando Aí nesse excesso Em alguma coisa Né É porque Existem diversos Outros vícios Né Sim Não só Droga Cigarro Álcool Bom Existem vários Jogo Jogo de azar Corrido de cavalo Compra Também Enfim Muitas coisas Comprar Celular Tem gente Quer dizer O uso Do celular Também Hoje Se bem que É mais internet Quando eu fico Muito longe Do videogame Eu desconto Em masturbação Compulsiva Por exemplo Olha Eu estou tentando Manter A linha Boa De raciocínio Porque está Na presença De uma mulher Mas o Cris Está apertando A hora que eu começar A falar A vida Tudo bem Olha Cris Eu queria polemizar Então Eu queria polemizar Ele fala isso sempre Aqui em casa Olha Eu Eu ia pegar leve E falar do vício De chocolate Mas Não Não Sexo Existe o sexo O vício é pornografia Também Quem gosta É assistir pornografia E é sexo Mesmo Sexo Sim Eu acho que Eu mandei Foi essa No twitter Só corroborando Com o Cris Esse negócio De vício Em videogame A videogame É igual Punheta Na risca Você pega o joystick E não larga É isso Não Se você se priva Da sua vida social Se você se priva De viver a sua vida Lá fora Em função disso Se punheta Ou se videogame Nós temos um problema Agora De vez em quando Meu amigo Não faz mal não Ah mas é exatamente Essa é uma excelente definição Chorrendo Olha eu Sim Não mas Tá correta Não 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 se constranja Mica Não se constranja Ser chulo Comigo É hábito Relaxa Não Tá tranquilo Mas o que eu quis dizer É que você tá Perfeitamente correta Sabia 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 É Pra Não tem O cara Ele pode negar Um cara hoje Com trinta e poucos anos de idade Tem três coisas Que o cara não pode negar Na vida dele É punheta Ter cagado nas calças E ter broxado E tem três coisas Que o cara não pode negar De jeito nenhum Agora E as três Desculpa Mas peraí Nunca fiz um segundo As três ao mesmo tempo Não 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 As três ao mesmo tempo Ao longo da vida Broxar na punheta Broxar na punheta Se cagando nas calças É meio estranho Caraca Que incrível Meio pesado Bom Continua da parte Volta pro papo Voltando pro papo A pessoa que se vizinha em games Né? A pergunta que eu passei pro Elton Que eu vou passar pra mim Faz por ser videogame Ou por ser características psicológicas E neurológicas Para qualquer vício Né? Aquela tendência Ao vício E aí ele me respondeu aqui Que o desenvolvimento de dependência É um transtorno de natureza Muito fatorial E abrange também A suscetibilidade individual E o contexto social Em que o indivíduo vive Aí ele fala aqui Observa-se que as pessoas Não saem da internet E já foi detectado Que nos neurônios nela Ela de oito a nove minutos Ela já recebe aquela Cargazinha de dopamina Já fica mais feliz É igual quem faz exercício físico também Né? Também tem isso E quanto a dependência De jogos eletrônicos Ele diz aqui Que não existe uma conclusão Talvez eu Ele não tenha visto Se bem que eu nem sei Se existe Um trabalho sobre isso já Aí a amiga talvez Sabe a me dizer Se ela Deu uma olhada Ou pesquisou alguma coisa Mas o caso De virar dependência Fundamentalmente Os pais Observem o comportamento De jogar E se está atrapalhando As atividades sociais E se pode Pré Como praticar esporte Também E se o indivíduo Já tiver Também Sim Inclusive Inclusive Eu não sei se todo mundo Jogou esse jogo GTA 4 Bruce Kibbutz Alguém aqui Jogou GTA 4 Eu tenho certeza Quem está ouvindo Um podcast E jogou GTA 4 Vai se lembrar Do Bruce Kibbutz É aquele cara Que você conversava com ele Ele ficava fazendo abdominal Você falando com ele Ele fazendo abdominal Fazendo musculação Tipo aquele Klebebambam Isso O cara O cara Completamente acelerado Ele falando com você E tipo Fazendo Dando soco no ar E tal Não sei o que Ele pediu para te dar porrada nele Não era Bate em mim Bate em mim Você é louco Velho Você é louco Eu falei Mano Esse cara tem problema Tá vendo Agora vocês falando Eu lembrei dele Muito bem colocado É a segunda Que o Brames Dá dentro O cara O que aconteceu Você viu O cara Brames Você estudou psicologia Não é E o Chris Concordando comigo No grupo de Whatsapp Na moral Eu vou me benzer Nossa Eu começo Eu começo a achar Que o mundo Tá pra acabar Né cara Numa hora dessa Mas sério Sim Pode não Pode falar Sem problema Não Não Pode falar Pode falar Mas acho que Que seu amigo aí Ele é Um ótimo psicólogo O que ele apontou De fato É É muito importante Mas assim Traduzindo um pouco É Você tem Algumas Predisposições Genéticas A vício Em geral Então isso existe Existe Personalidades Pessoas Que são mais Suscetíveis A vícios Em geral Porém Na relação Com O eletrônico O videogame Tudo Você tem Aspectos Mais individuais Da própria vida Da pessoa E cultural Também Que É isso que ele Tá chamando De multifatorial Depende De várias Circunstâncias Então por exemplo A pessoa Que nem lá O cara Que apareceu No Fantástico Ou até O menino Lá Da Da Malhação Eu acho Da malhação Pode ter Uma dificuldade Social Em que o videogame Fica sendo Uma atividade Interessante Pode ter Pouco Brazer na vida Em geral Então Eu ter A sensação De poder De conseguir Fazer as coisas No computador Ou no videogame Ganhar A fase Realizar Alguma coisa No videogame Isso tem a ver Com a vida Da pessoa Tá faltando Isso Na vida Da pessoa Porque ela tá fazendo Em tanto excesso Entendeu No caso Você diz Alguém que tem Um Vamos dizer assim Alguém que possa Passar de repente Por uma questão Até de um Um leve Bullying Né Pra gente Não Exacerbar Aí no bullying Que tenha Sofrido Alguma coisa Assim Uma dificuldade De se De comunicar Na escola E bater um papo Entra forte No videogame Porque ali Ele tem a sensação De ser o cara Que bate em todo mundo O cara Que é o valente É o super herói O cara mais forte Né Sim Sim Isso fica muito Atrativo Entendeu E fácil Nesse caso Então É que a gente Por um tempo A gente ficou Falando sobre o vício Ele ser uma coisa Que a pessoa Gosta e faz Em demasia Mas assim Então no caso Alguns vícios A gente também pode Entender Alguns vícios Não somente De videogame Mas alguns outros vícios Como se ele fosse Uma válvula De escape Para algo Que a pessoa Está sofrendo Em uma outra área Seria isso? Isso é Geralmente O que acontece Vício Você pode ter certeza Mesmo que seja Algo braseiroso Para a pessoa Geralmente é Por exemplo Drogas Drogas é extremamente Braseiroso Senão ninguém usava O negócio faz mal E você usa E você usa Por nada Então Geralmente é Uma atividade Braseirosa Mas também Ela entra Num buraco Da vida Da pessoa Entendeu? Você tem um buraco De qualquer espécie E na verdade O problema Quando você trata Você trata Deste problema Do problema Que a pessoa Está passando Não do que ela Resolveu fazer Para encobrir Ou para compensar Entendi Então quer dizer Se o cara O cara sofre bullying Na escola E por isso Ele joga videogame Porque ele não socializa Você tem que não trabalhar Lógico Tem que trabalhar O vício do videogame Também Mas você vai trabalhar A questão de Por que ele sofre bullying Por que ele tem dificuldade De socializar A exclusão Que ele está criando Da sociedade Exatamente Esse é o problema A partir do momento Que ele socializar E fizer amigos Ele não vai precisar Mais do videogame Para compensar Essa ausência Exatamente Isso naturalmente Diminui É óbvio Se está muito Exacerbado A pessoa está Jogando mil horas Por dia Às vezes no começo Para ela Inclusive começar A socializar E resolver Esse problema De social De comunicação Ela vai precisar Ser entre aspas Retirada Um pouco Dessa outra atividade Para que Tenha oportunidade De socializar Sair Começar A conversar Se expor A essas outras situações Que são mais difíceis Mas o problema Em si Não é o videogame O problema É a vida social Da pessoa Pronto Falou que todo mundo Queria ouvir O problema Não é o videogame Não Ele está No bolo Da problemática Para esse tipo De circunstância Valeu galera Curta o canal Dê like Acabou o podcast Se inscreva no meu canal É quase o fim É quase o fim Do papo Mas a gente ainda tem Algumas coisas A conversar Sobre o assunto Inclusive antes de terminar Vai deixar o telefone Da clínica Quem quiser Não Sem problema Faz 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 Como vício Eu perguntei para ele O de games É mais difícil de tratar Do que um vício químico Aí eu quis colocar Uma relação Assim Alguém que usa droga Cigarro Bebida Que tem um Fator externo De químico O anicotino O álcool O DHZ Sei lá A maconha Tem uma substância Tem uma substância Tem uma substância E ele falou assim Ele pensa que não Embora a dificuldade De tratamento Ser diferente Em cada indivíduo E isso aí A gente sabe Que tem gente Que larga O cigarro Olha para o cigarro Fala Meu pai Diz que largou o cigarro Sim Ele olhou para o cigarro Falou Não quero mais fumar Jogou o maço Numa gaveta Fechou E nunca mais Ele fumou Na vida dele A minha madrinha Foi assim Ela acordou E falou assim Ah vou fumar mais não E não fumou Nunca mais É Meu tio Para se livrar Do cigarro Ele foi diminuindo 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 Aquela coisa Daqui a meia hora Daqui a meia hora Daqui a meia hora Quando ele chegou Quando ele viu Que essa meia hora Ele conseguia ficar Oito, nove horas Sem fumar Ele falou Ah então Botou um cigarro No bolso E ficou com um cigarro No bolso Acho que assim Dois, três dias Com o mesmo cigarro No bolso Sem fumar E quando ele falou Ah agora não preciso mais disso Jogou fora Minha irmã até hoje Não conseguiu largar o fumo É depende muito Meu irmão Meu pai Também não conseguiu Varia muito De pessoa a pessoa Meu pai Não conseguiu largar Apesar de você ver Como é que Vícios são vícios Meu pai conseguiu Largar do vício Do álcool Mas não conseguiu Do cigarro E o meu irmão Não conseguiu Largar nenhum Nem o outro Mas assim O cigarro O cigarro A gente sabe Que é vício Né cara Mas o álcool O alcoolismo É braveira Cara Também Sim sim Isso não deve ser o caso Eu sou Cara Eu tenho Eu tenho um vício Mas assim Ele é um vício Sob controle Porque eu Em determinados momentos Da minha vida Eu tive que parar E né É questão de estética Mesmo Eu tive que parar Por causa da posição Que eu estava dentro da empresa É roer unhas Sim Eu nesse momento mesmo As minhas unhas São todas detonadas Mas em uma certa parte Da minha vida Por ocupar um cargo alto Na empresa Eu tinha que manter Uma estética Né Apresentável Então eu não roia unhas Eu simplesmente Não falei Não Parei Entendeu Então assim Eu sei que é sob controle Porque Há vezes aqui Que eu passo Uma semana inteira Sem colocar unha na boca Aí eu vou Faço Ah mas depois também O cara Que se lasque Eu estou assistindo um filme Eu já estou ansioso Aí eu já meto a unha na boca E tal Eu até fui atrás disso Porque né Eu realmente Me interessei em saber O que era isso Porque pra mim Era só uma besteira Colocar Cortar a unha Com os dentes E chama-se Eu sou Ornicófago Ornicofagia Olha que merda Que nome feio Que nome feio Né Parabéns Corintiano Ou palmeirense Não Eu sou ornicófago Puta merda É mas Nada mais é Do que Uma manifestação De ansiedade Né Só Só dá uma olhada Aí na ansiedade Que isso vai Tender a diminuir Sim Não simples assim Obviamente Mas É Da mesma forma Sobre outros vícios Né Até Essa mudança De pessoa Pra pessoa Depende muito De como a pessoa Tá lidando Com o problema original Que seria Ou social Ou de ansiedade Ou independente Qual seja É Se isso Tá sendo Bem trabalhado É que vai Ajudar ela A se desvincular Do vício Então é isso Que vai determinar Né E obviamente Suporte De familiar De amigos Tem um entorno Aí que vai Ajudar Né É Isso é verdade É Aqui Eu não queria Essa pergunta Do El Né Mas Eu vou fazer Aqui Eu acho que Ela fica Bem aqui Onde a gente Tá falando De tratamento Mica Um viciado No caso Do químico A gente sabe Que qualquer Recaída É desastrosa Né Mas um Um viciado Em hábitos No caso Ou coisas de dopamina No esporte Sexo É É É Videogame Talvez entre nessa Internet É tanto Quanto difícil Ele ficar Sem fazer Isso Né Sim 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 É É mais fácil De você manter O ex Viciado No controle Ou O risco De ele ter Uma recaída É tão grande Quanto um químico É Isso é Novamente Varia de caso Em caso Mas eu gostaria De fazer uma Distinção Que é importante Inclusive Falando mais especificamente Em termos de Dependência química De droga Existe uma coisa Que é você Usar E voltar a usar Como você estava Usando Anterior No começo Da história Então tipo Ah fumei um cigarro Volto a fumar Normalmente Um maço Por dia E existe Uma circunstância Que é Eu fumei um cigarro Me senti mal Tal Mas eu Depois eu volto A parar novamente E continuo O tratamento Então nessa circunstância Ela não é tão Problemática E no uso Da droga Isso é previsto A tratamento Para dependente Químico Geralmente Você observa isso A pessoa Às vezes Volta a usar O vício Mas não como Ele usava Originalmente Então não estou Fumando Massos e massos Aí por dia Mas eu fumei Um cigarro Tal Me descontrolei E aí eu volto No tratamento E paro novamente Então este tipo De coisa Em tratamento Químico É muito comum Recaídas É São recaídas Você não está Voltando a usar Você teve uma recaída E isso Inclusive Está previsto No tratamento Então Provavelmente Acho que precisa De mais estudo Quanto a parte De games Mas Pela semelhança De padrão De comportamento Eu diria que Provavelmente A pessoa ainda Vamos dizer Para de Jogar E eu nem acho Que seja um caso De parar totalmente Mas ela volte A passar a noite inteira Jogando Em algum momento Mas ela pode Voltar A Entrar no tratamento Ao controle Exatamente Basta Ela perceber O que gerou Esse descontrole Então o que gerou Essa necessidade De passar a noite inteira Então foi uma preocupação Foi uma briga Foi uma situação difícil Foi não saber lidar Com alguma circunstância Isso é que a gente Precisa olhar Não é um vício Em si Mas aquilo Que está gerando O problema Por trás do vício Exato É o problema O problema O vício É o problema O vício É uma consequência É uma tentativa Vamos dizer assim Torta De resolver É isso aí É complicado Aí eu perguntei Aqui para ele E para você também No caso Se agora Que é considerado Vício Os aspectos Positivos dos games Serão esquecidos Ele disse que Provavelmente não Mas a orientação Dos pais Deverá ser mais rígida Quanto a quantidade De tempo Que a criança Ou adolescente Deve passar jogando No caso Foi o que a gente Começou agora Que você começa A ter A necessidade De um controle Sobre Quem está Se tratando Do vício E no caso Do adulto Também E os pais Precisam voltar A ter disciplina Dentro de casa Isso Eu já sei Que vai ter gente Que vai cantar Vai cantar O martelo Agora E a principal Causa De falta De controle Dos filhos Né Cris Solta vai Tu está louco Para falar isso Estou mesmo Cara Porque Agora eu vou Falar um negócio É opinião Não tem Nada a ver Com Coisa psicológica Nada Mas assim A gente está falando Vamos falar assim Obviamente O foco Eu acho que As grandes pessoas Que sofrem com isso Hoje em dia São jovens Adolescentes Né E a gente está falando assim A gente falou De vício de cigarro Vício de álcool Vício do que for Se você parar Para pensar O cigarro O álcool É muito fácil De Barato De comprar Agora assim Um videogame Não é barato Vamos ser sinceros Mas se você compre Um videogame usado De geração passada Você vai gastar Seus quatrocentos Que eles falam por aí Entendeu Então se uma criança De até catorze anos Que teoricamente Não trabalha Não tem o dinheiro Quem deu Foram os pais Então cara Esse vício Esse problema De videogame Para mim É muito Mas muito 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 relacionado Com os pais Cara Quem que dá O videogame Para o moleque Quem que Bota a televisão No quarto dele Lá na matéria Tudo bem Que é romance Da malhação A mãe fala Para o moleque Não jogar Mas ela fecha a porta Deixa o moleque No quarto Fica o videogame No quarto Porra Tira a porra Do companheiro Do quarto Do moleque Tá bom Eu acho Não falei É o filme É muito Culpa dos pais Cris Eu vou ser Não vou ser advogado Diabo Até porque Eu concordo Contigo Tá Mas tem um Um diferencial Aí no meu Na minha colocação Nesse ponto Eu acho Que em alguns casos Também não posso Generalizar Já tem um problema Afetivo É claro E talvez a amiga Até concorde Comigo Já tem uma ausência Do pai E esse Geralmente Esse processo Esse processo O que que acontece O pai é ausente Já não consegue Ficar com o filho E aí ele enche O filho de coisa Que é o que a maioria Das casas hoje Se você notar São assim Pai trabalha Mãe trabalha Filho fica sozinho O dia inteiro Aí o que que o pai faz Enfia brinquedo Enfia presente Enfia mordomia Na criança Criança com Seis anos de idade Com um iphone Muito tablet Eu já vi Carrinho de bebê Com suporte Pra você pôr o tablet Pra o bebê Ficar vendo o tablet Isso é um problema Muito grave Então Você já condiciona Eu tenho Um exemplo assim Muito próximo E até eu chamei A atenção da pessoa Que no caso Eu falei Mas dessa forma Você não tá educando Você está Ocupando A criança Você não tá Educando ela Tá alienando Isso é Dois anos de idade Chora 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 horrores Sabe quando ela Para de chorar Quando tá Quando tá Com o celular Na mão E aí Se o celular Tá sem internet Chora de novo E aí Se você coloca No youtube Para de chorar Troca Dois anos de idade Troca de canal Aciste o que quer Procura no search Que ela coloca lá A primeira letra Ela vê que é o nome Que ela quer Ela clica em cima Vai pro vídeo Já sabe fazer tudo Exatamente E ali Ela fica Então assim Toda vez Que essa pessoa Eu não vou citar nomes Mas enfim Toda vez que essa pessoa Precisa fazer algo E a criança Tá dando problema Celular na mão Sempre Sempre E eu falei Isso está errado Eu passei muito tempo Dizendo Isso está errado Isso está errado E até hoje É assim Tá indo pra 3 anos de idade Do mesmo jeito Não mudou nada Agora fala Anda Brinca E não sei o que Mas a hora que ela quer o celular Ela sabe exatamente como fazer Chora Grita Se joga no chão Esperneia Pula de ponta cabeça Bate com a cabeça na parede Celular na mão Pronto Ela vira outra pessoa Abrams Nós temos aí um caso Um caso de vício Sim E não foi induzido Pela própria pessoa É E eu vou Vou falar que É até interessante Eu vou problematizar Que É até interessante A Organização O Mundial de Saúde Colocar O videogame O eletrônico Como um vício Porque Essa geração Gente Vai ser muito forte Isso Esse problema Que a gente está tratando Hoje No futuro Daqui sei lá Há 5 anos Vai ser gravíssimo Não vai ser adolescente Vai ser criança Nisso E isso prejudica Desenvolvimento Demais Demais E ao mesmo tempo Eu também Não julgo Os pais Que fazem isso Porque a educação Mas não era Mas não era aguentar De não suportar Desse lance Da dor interna Da mãe Da dor interna Não suportar Ver o filho Não suportar Ver o filho chorando Eu achei que não ia ser Assim comigo Sabe Porque eu Eu trato Crianças Inclusive E com muitas Birras E para mim É super tranquilo Mas dentro de casa Quando é o seu filho O chorinho Do seu filho É extremamente difícil Mas é uma É uma Algo que você Precisa Vencer Não pode ceder A isso Mas a maioria Da população Cede Por essas questões Que são sociais A pessoa trabalha Chega cansada Em casa Aí a criança Começa a berrar Você enlouquece Entendeu Isso é uma Construção Difícil De ser cuidada Vamos dizer assim E esse lance De apresentar A tecnologia Para a criança Ela não vai Na contramão Por exemplo De você Apresentar algo Que Sei lá Que seja De alguma forma Educativa Por exemplo Cores Formas geométricas Enfim Mas você não precisa De um tablet Isso é o correto Eu acho Que você está Extremamente correto Mas Tudo que ele Eleitorou Puta cara Eu vou embora Mas ele está correto Você nunca mais Vai participar De podcast Antes Eu falei assim Amor Eu estou com medo De isso Prejudicar Não sei Imagina Imagina Não vai Não vai Mica A gente está de brincadeira Com você Eu sei Eu sei Eu estou zoando Mas o que eu quero dizer É Esqueci até O que é isso O que é isso Não A gente está falando Em relação As crianças Aprenderem Com aquilo que ela está vendo É óbvio Se você Dá um Por exemplo Nossa filha Eu gosto de brincar Com a panela Gosta de brincar Com objetos Que a gente usa No cotidiano Então Um copo Só um adendo Essa panela É uma frigideira Também Ele gosta de tudo Ele está viciado no pub A frigideira É o brinquedo do papai Ele brinca com a panela de pressão A panela de pressão É a favorita É Porque ele encaixa A tampa e solta Ele encaixa e solta Aquilo é divertido Enfim É óbvio Que isso é Mil vezes Isso é o correto Isso é O que vai desenvolver A criança Porém Assim Se um celular Prende a atenção E mumifica Ele Instantanamente Há um problema Quando a gente vai cortar Quando a gente vai cortar Cabelo dele Tipo A gente liga o celular A gente usa Um videozinho Do Let It Go Ele fica estático Fica estático A diferença De Vamos dizer Assim Se o problema É a criança Berrando Ou a criança Fazendo alguma coisa Ou a criança Se mexendo A tecnologia Gente Mumifica Processo de mumificação Sim Era exatamente O que acontecia Com a criança Que zumbificava Imediatamente Zumbificava Você podia Colocar ela Numa cadeira Você podia Colocar ela Num sofá Você podia Colocar ela Sentada Numa mureta Ela ficava Estática Inclusive Era mais difícil No shopping Porque assim A gente andando Muitas vezes Ela ficava para trás Porque ela ficava Andando Segurando o celular Perdida Você tinha que Tipo fazer Como se fosse Uma pescaria Você puxava o celular Na frente E falava Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem trazendo Como se fosse Um cachorro Com uma linguiça Sabe Vem, vem, vem E o seu termo Foi corretíssimo Na questão do zumbi Só a quatro É a quarta Mas é verdade Porque a simbologia Do zumbi Por que que zumbi É tão popular Ultimamente Assim Tipo Tem até Castor e zumbis Assim Por que que isso Zumbiver É porque Zumbiver É o vi É analogia Ele acordou É analogia Desse comportamento Aí Absorvido A falta de vida Entendeu É É exatamente Isso que significa Né O zumbi Por isso que ele É tão popular Deixa Deixa eu só dar Um oi Aqui Pro TxFabr Que entrou A gente está Falando sobre Vício do videogame Tá Você já pegou A gente aqui Já bem perto Do final Mando um salve Pra você Salve Salve A sua alma Salve o seu espírito Salve os seus arquivos Compre Salve o seu vício E guarde E salve o seu vício Porque a gente está aqui Tentando mostrar Que nem todo mundo Que joga demais É viciado Né É isso Fala pra mim Vamos É Não Fala pra mim Eu posso Eu posso conciliar Todo exagero Com vício Depende 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 Se isso está Prejudicando você De alguma forma E se isso está Entrando Vamos assim Como uma anestesia De algum outro problema Entendeu Este é o problema Maior Se eu tenho Se eu tenho Alguma questão E isso está Mascarando Está anestesiando Aí a gente Tem um problema Ah sim Então não necessariamente Ser exagerado Em algo Que torna Viciado Naquilo Não Ah legal 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 É você jogar Três horas por dia Teu videogame Porque você tem Esse espaço No teu horário Na tua agenda Na tua vida Pra jogar Sem prejudicar O teu trabalho Teu estudo Teu namoro A tua família Não é vício Está ótimo É igual por exemplo Você tem três horas O pessoal falou A matéria do Fantástico O Fantástico fez uma matéria Sobre vice Em videogame Você assistiu Não Estava jogando Por aí Domingo de noite Né cara É cara Eu não vi Estava jogando E aqui A pergunta final Que eu fiz E a gente ainda Vai poder ficar Falando sobre o assunto Só pra matar As perguntas Aos parentes De jogadores É motivo Pra cortar Por completo O uso De videogame Aí ele falou Que a melhor resposta Seria Depende Proibir Sempre o caminho Mais fácil Afinal Cuidar também Cuidar também É ensinar disciplina Eu não recomendaria Proibir Sempre procuraria A melhor maneira De lidar Com cada caso Bom No caso aí Eu acho o seguinte Tá Quando você proíbe Qualquer coisa Pra uma criança Ou pra um adolescente Que é pior ainda Do que criança Ele começa A ter A vontade De procurar Mais ainda E ele procura mais Procura mais Procura mais Ele vai jogar Fora de casa Ele vai pra casa Do amiguinho jogar Ele vai arranjar Um jeito de jogar Sem você saber O que não é bom O ideal É que ele esteja Sempre perto Da família Fazendo isso E O TX Faber Tá falando ali Que vício De jogo É algo complicado Tem que saber Dividir Tem que saber Primeiro especificar Se é vício Ou não Como a gente Tá falando Se você sabe Se é vício Ou não É quando Aquilo interfere Como a gente Já falou aqui Antes Na tua vida Pessoal Se não Tá interferindo Você só é Alguém Que joga muito Se você Para pra comer Se você Estuda No caso Do adolescente Estuda Tira nota Boa Não falta aula Sair pra conversar Com os amigos Do prédio De casa Do bairro Da escola Continua tendo Uma vida normal Também E a série Também Vem a sua série Que seja A série Tá em dia É ótimo Porém Você tem ali Na tua agenda diária Três horas Pra jogar teu videogame E você consegue Conciliar essas três horas Com tudo que você faz De um dia a dia Eu acho legal Eu Por mim Como Não pai Eu também tenho Uma certa As certas neiras Com aquele pai Que faz assim Não Meu filho Não tem tempo Pra jogar videogame Porque meu filho Tem que fazer karatê Meu filho Tem que ir pra natação Meu filho Tem que fazer inglês Tem que fazer redação Tem que estudar No Kumon De matemática Ele tem que ir Pra fazer teatro E fazer música Porra Pera aí Cara Quem decidiu Que a criança Tem que fazer estudo Ela Não Fui eu Porque eu quero Que ele seja bem educado Desculpa Para Ele está só sufocando O teu filho De coisas pra fazer E transformando ele No mini Meurado Né Porque ele tem Tanta coisa Pra fazer E resolver Da vida Que ele fica louco É Esse cara Vai acabar Estravazando Em alguma coisa Seja um videogame A hora que ele Botar a mão Em um Ou seja Uma droga Ou seja Algum outro Vício Exatamente No vício Ele acaba liberando Essa pressão Que ele vive Que eu acho Que isso é anormal Não é normal Quanto a questão Da educação Tá Que vocês estavam falando Eu já cheguei a comentar Algumas vezes Com alguns de vocês Não sei se eu já falei Isso Aqui Nos podcasts Eu tenho uma criação Na igreja messiânica Que é a igreja oriental Que é vinda do Japão Os japoneses Tem umas visões Diferentes Pra muita coisa Do mundo E uma coisa que O mestre da igreja Falava É que toda criança Nasce egocêntrica Depois ela fica egoísta E depois ela vira Um ser humano normal Se ela for bem educada E ele explica Egocêntrica por quê? Porque ela não tem defesa Gente O ser humano É um dos animais Que mais demora Pra se ver Independente O cavalo O cavalo Nasce Se ele não levantar E andar Mano Ferrou A vaca Vários animais Se não levantar E andar Morre O ser humano É dependente Os primatas Já tem uma Os primatas Já criam uma dependência Aos pais Também Então assim A criança Pra comer Ela tem que fazer barulho Se ela não chorar Ela não come A criança Pra ser limpa Ela tem que chorar E avisar Que tá suja E esse comportamento Dessa criança Inclusive Eu levantei pra trocar Do meu filho agora Que tava chorando Exatamente Então assim Esse comportamento Que o Brambis falou É porque ela percebe Eu chorei Eu ganho comida Eu chorei Eu ganho carinho Eu chorei Me limpam Eu chorei Me dão água Eu chorei Me dão celular Eu vou chorar Pra me dar o celular De novo Se continuarem me dando Eu continuo fazendo É porque o celular É legal É E eu costumo dizer Assim Minha mulher Odeia quando eu faço Essa comparação Mas é igual a cachorro É igual a bicho Até porque Uma criança Até sete Até cinco anos de idade Não tem um raciocínio Complexo Aquela coisa Chorei Ganhei Chorei Ganho De novo É simples É uma coisa Bem simplória A capacidade dela De elaborar um pensamento E ela simplesmente Faz isso Percebe É igual o cachorro O cachorro late Você dá um passo Pra trás Ele dá um passo Pra frente A criança chora Você entrega o celular Ela ganhou a situação Sim, mas Ela ganhou de você Sim, mas O problema não é a criança O problema é os pais Sim E estão com outro tipo De complexidade Exatamente Que aí os pais São os pais Claro Mas aí os pais Tem a coisa Estou trabalhando Não estou perto Da criança Aí eu vejo A criança Sente a culpa De toda aquela Parte da convivência Tanto que Quando tem Essas circunstâncias O que a gente fala É pra estar mais perto Pra achar Alguma coisa Brasileirosa Mesmo que Seja breve Então sei lá Vocês gostam De comer juntos Vocês gostam De ver um programa Na TV junto Gosta de Sabe Alimentar Outros Vínculos Aí Pra que A culpa Diminua E a pessoa Consiga Pôr limite Melhor no filho Entendeu Sim O O Faber ali O TX Faber Está falando Que o jogo Tem que ser Um passatempo E não roubar Seu tempo Deixando de fazer As coisas do seu dia a dia Exatamente É o ponto principal Da conversa A parte dos pais Que a gente agora Derivou aqui Por uma questão Educacional Tem essa Essa parte Da culpa Eu não vou dizer Que É culpa Só dos pais A gente está Vivendo um período De loucura Da sociedade Em que A cada dia Que passa Você tem que ter Mais ocupação Você não pode Ficar Desocupado Quando alguém Quando você Fala pra alguém Que você Não tem uma Ocupação Num determinado Horário Do dia A pessoa Te olha E fala assim Como? Como é que pode? Você não está Fazendo nada Você não Eu sou completamente A contramão Então Desse pensamento Porque eu estou Seis meses Sem fazer Exatamente nada Obrigado Aos deuses Eu não estou Nem aí Porque eu penso O paulistano O paulistano Tem muito isso Cara Eu lembro Isso de quando Eu era mais novo Quando eu estava Na faculdade Na pós-graduação O cara falava Com orgulho Tipo Nossa Estou duas noites Sem dormir Hoje eu almocei Em dois minutos Porque não deu tempo Tipo O cara não fala Pô Hoje em dia Quando eu falo assim Pô Eu tive que almoçar Em dez minutos Eu falo Que merda Eu tive que almoçar Em dez minutos Tem muita gente Que fala com orgulho Eu almoço Senão nem muito esforço Né Porque o cara Workaholic É Não é nem workaholic O cara Tipo Se afirma Sabe Tipo Porra Eu tive que comer rápido Eu não durmo Eu estou com um monte De coisa atrasada Estou com quinhentos e mil Eu lembro Os caras falam assim Eu estou com duzentos e mil Na minha caixa de entrada Eu estou com quinhentos Os caras falam assim Com orgulho Cara Porque tipo Pra mostrar que tem serviço Sabe Pra mostrar que é importante E é bem isso que você falou Pô Sabe Até tem a teoria Do osso criativo Sabe De você Sentar e respirar E absorver Na psicologia Até uma coisa Que a Mika trabalha E está bastante em voga Que é a questão Do mindfulness Que é você Estar presente No que você está fazendo Estar pensando Naquele momento presente E é bem isso que você falou Edu Olha só A questão A questão É bem mais antiga Do que isso Quando eu trabalhava No Rio E lá pelos meus 20 anos Isso há 30 anos atrás Eu falava Para os meus amigos Cara Eu tenho uma hora e meia De almoço O nego fala Pô Eu estou quase cortando O meu braço Para ganhar essa meia hora A mais Para almoçar Aí tu falava Pô Legal Mas tu quer Tu vai fazer o que Com essa meia hora Já que tu vai dar um braço Não É porque eu tenho Muita coisa para fazer Eu ficava pensando Vai dar meia hora Para ficar mais tempo ocupado Pensei que era para ficar Mais tempo livre Eu queria mais tempo de folga Para trabalhar Mais tempo na minha folga É Nesse caso Eu estou falando Faz bem tempo Que eu não consigo Me ocupar E tudo mais Mas é como eu falei Há um bom tempo atrás Há uns 5 anos atrás Eu era praticamente Um zumbi Do meu serviço E a própria A minha mãe Notou isso Que eu entrava em casa Era Oi Boa noite Bom dia Tchau Era só isso Que eu falava Do meu carro Eu era um escravo Completamente Imêncio Psicológico E físico Do meu trabalho Eu não fazia nada Eu mal conseguia almoçar Eu dava graça a Deus Porque eu tinha 10 minutos Para almoçar Então assim É É uma compreensão também Alguém de uma venda Para mim era lucro Então assim Se eu tivesse que privar O meu almoço Em 30 minutos Para concluir uma venda Eu fazia Então assim Isso é ridículo Porque você se priva Completamente De fazer coisas Que é De necessidade De você parar Sentar E fazer uma ótima refeição Você se privava Para poder O básico do workaholic Que é você Sempre querer mais Daquilo que você já faz Que é um vício O workaholic Não deixa de ser um vício Exatamente Eu era completamente viciado Na minha casa Eu não conseguia Me desligar do meu serviço Eu ficava imaginando O que eu ia fazer No dia seguinte Preparando uma venda Preparando alguma argumentação Alguma Sei lá Uma reunião Entre investidores Essas coisas assim E era Completamente Ridículo Porque eu vivia Em função disso E hoje Eu nem aqui Nesse país Eu vivo mais Então Para você ver Como foi assim 5 ou 6 anos Da minha vida E completamente perdidos Hoje eu olho para trás E falo assim Meu O que eu fiz 5 anos da minha vida Nada Nada Então é É porque nada disso Você vai lembrar depois Nada disso Você vai lembrar Como significativo Exatamente E é o comportamento É o comportamento Diciado É o cara que passa Diciado 5 anos Alimentando Hoje eu posso Não ter Eu posso não ter Aquele salário Entendeu Mas aí É um desvínculo Que você faz Você se alterna Entre relações E obrigatoriedades E privações E tudo mais Você Você se Priva de algumas coisas Que você fazia antes Mas você tem uma Eu posso dizer Eu tenho uma vida Muito melhor hoje Não tenho nem o que dizer Deixa eu te perguntar Você é mais feliz hoje Cara É a pergunta É se é mais feliz hoje Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Eu vou falar para você Eu estou desde julho Vamos Abre aspas Desempregado Porque eu fiquei 6 meses Nos Estados Unidos Eu fiz a minha grana lá Grana suficiente Para ficar 6 meses aqui Aí a pessoa fala Porra Mas você ficou 6 meses Sem fazer nada Você vai gastar Toda a sua grana Então isso aqui Tá Só que poxa Eu estou Vivenciando a minha família Eu conheci a minha namorada Eu estou saindo com ela A gente vive por inúmeros lugares Eu vou para a Ilha Bela De quarta-feira Na semana Você entendeu Então assim É coisa que você A gente se conheceu Olha que coisa linda Exatamente A gente se conheceu na BGS Conheceu sua esposa Conheci o Leon também Conheci um monte de gente Eu conheci amigos Que eu tenho Há mais de 10 anos Na Xbox Live Que na BGS Eu conheci pessoalmente Apertei a mão da pessoa Uma pessoa que sabe De tudo que eu passei Na minha vida Em 10 anos E nunca tinha apertado na mão Entendeu? Então assim São certas coisas Que você olha para trás E fala Meu O que foi que eu fiz Da minha vida Sabe? Eu entrar Isso há 5 ou 6 anos Eu entrava na Xbox Live Muitas das vezes Para nem jogar Eu entrava num grupo E começava a conversar 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 Era o único contato externo Que eu tinha Que não era voltado Para o meu trabalho Então assim Eu era completamente Viciado no meu trabalho Hoje Graças a todos os deuses Que existem E que creem neles Eu posso me livrar disso Eu posso me dar esse luxo De ficar 5 meses Aqui na casa da minha mãe Voltar para os Estados Unidos Ficar lá Dar um tempo lá Tem a minha família lá também Então assim Às vezes Você vive o vício E não se dá conta De que você está Dentro desse vício O vício está te consumindo E você não faz O menor sentido Daquela situação As pessoas à sua volta Estão sofrendo E você não está vendo E no caso O videogame A live Era uma coisa De prazer para você Era um alívio Era Eu entrava Desse sofrimento Que você passava Desse vício Era uma forma De sair desse vício Exatamente Eu entrava na live Eu brincava Eu dava risada Eu ouvia música Na Xbox Live Os caras brincavam comigo Eu dava risada Soltava uma piadinha E tal Não sei o que Eu desligava o videogame E ia dormir no outro dia Seria idade pura Porque era o meu trabalho E eu tinha que fazer número Então era Era basicamente isso A Xbox Live Foi por muito tempo A minha válvula de escape Do mundo Da qual Eu não vivia Entendeu Eu vivia A partir do momento Em que eu ligava O meu videogame Ali sim Eu conseguia viver Eu ria Eu era eu mesmo Eu não era O Marcelo O vendedor Entendeu Eu não era o Marcelo O gerente de vendas Eu era O vingador Eu deixo só fazer um parênteses O Richard GB O Richard GB Mandou um oi aqui Tá assistindo a gente No Mixer Salve Salve Mas Marcelo Acho que o seu relato Foi muito bonito Sobre o que é Esse processo de vício E pode ser Tanto De videogame De trabalho De vida A gente vai Interando E se vê no meio E precisa De todo um trabalho Precisa Às vezes Da mãe Ou de algum amigo Ou de alguém Que tá olhando E fala Meu Tá demais A gente começa A pensar sobre isso Até a saída E pra ter uma vida Muito melhor Eu acho que Sempre o intuito é esse É ter uma vida Com mais significado Sim Significado Eu acho que é A questão aí De você ter algo Na tua vida Que te dê significado Sobre a questão Do cara que fica Ocupado 100% de tempo Essa coisa louca Quando eu comecei A trabalhar Por conta própria Eu coloquei Eu coloquei No meu sistema Que eu Não preciso acordar Mais 6 horas da manhã Pra tomar banho Pra ficar pronto Pra chegar numa empresa A 8 horas da manhã Né Sentar lá Bater ponto Até porque Eu não tão Eu não sei Se eu vou trabalhar Naquele dia Eu não sei Se o cliente Vai me ligar E vai falar Eduardo Vem pra cá E se vai Tá começando A dar um eco Aí Não sei o que houve Alguém aumentou O volume O Branco Tá com um pouco De retorno Desde o começo Então aumentou Agora Não Parou Tá Mas vamos lá Deixa pra lá Então o que acontece Hoje Hoje eu acordo 8 horas da manhã Porque a maioria Das empresas Que eu atendo Abrem 9 8 horas Eu levanto Tomando meu café Já aconteceu De me ligarem 9 horas da manhã O cara abri a empresa Tá com problema E me ligar Eduardo Tô com problema Assim, assim, assim Corre pra cá E E não ter aquela Não Vamos tentar resolver Remoto Vamos tentar resolver Pelo telefone Não Não tá ligando O servidor Corre pra cá Porque senão A empresa não funciona E eu ter que correr Pra lá Já de ter marcado Olha 9 horas Eu tô aí Ou então Ah, o pessoal Chega aqui 8 e meia Né Pra fazer uma revisão Geral Dá pra chegar 8 e meia Dá Tranquilo Marcado Marcado Eu vou Mas No meu dia a dia Na maioria das vezes Eu não tenho essa necessidade E quando eu falo pra alguém Que eu acordo 8 horas da manhã 8 e meia Cara Tem gente que me olha Como se eu fosse A pior pessoa do mundo Ah Tu não faz nada Eu faço o trabalho Eu só não preciso acordar Você não tem o trabalho Pra fazer naquele momento E as pessoas Não conseguem entender isso No dia a dia Né As pessoas ainda Não estão acostumadas Com isso Eu trabalho em casa Hoje mesmo Eu tava trabalhando em casa Tava lá Mexendo nas coisas do blog Fazendo coisas do blog O cliente me ligou Eduardo Tem que trocar a impressora Que tava instalada Numa máquina Vai instalar em outra Beleza Vamos fazer um remoto Entrei remoto Instalei a impressora Desliguei Compartilhei E tá pronto Não precisa sair de casa Vou fazer uma pergunta Em relação a A matéria Do Do Fantástico Eu não assisti Eu não Como eu disse Eu não estava jogando Eu tava realmente jogando Mas ela tava lá Adeliquei a matéria É Eu vi Eu vi que eles Eles Meio que impuseram Assim De uma forma sadia Que a pessoa Tem que jogar Três horas por dia Isso Óbvio Eu não acredito Que eles impuseram Eu usei a palavra Até de forma errada Eu acredito Que foi Mais assim Uma média Porque depende muito Do que a pessoa faz Durante o dia dela Como ela ocupa O resto das 21 horas dela Mas assim Na sua concepção Como mãe Como quem trabalha fora Três horas pra você É muito É pouco Ou ainda assim Depende muito Do vício da pessoa Ou do que a pessoa Realmente faz Durante o seu dia Depende Não usa a palavra Vício Porque a palavra Vício Hoje é ruim Não Mas independente Assim O que é o problema Depende Depende muito E é isso Eu posso Por exemplo Numa época Na minha vida Fazer Muito algo Sei lá Esporte Eu posso Praticar muito esporte Porque aquilo Tá me fazendo bem E aquilo Tá ótimo Pra mim Então eu posso Já teve épocas Que eu treinei Sei lá Três Quatro horas seguidas Todo dia Porque eu Fazer faculdade E dava tempo De fazer E era ótimo Não tinha um problema Mas eu posso Por exemplo Hoje Fazer alguma coisa Por três horas E isso Ser um problema Isso efetivamente Ser um problema Porque eu tô Me desligando Se eu passar Três horas Lavando louça Cuidando da casa Eu vou estar Me esquivando aí De entrar em contato Com meu filho Por exemplo Então aí é um problema Entendi Ah eu falo Em relação No caso Eu quis entender Em relação A quantidade de horas Porque aqui No nosso Círculo de amizade A gente tem Pessoas que Trabalham Com isso Que a gente Chama de Streamers São pessoas Que fazem Streaming Na plataforma Aqui Principalmente Do Mixer Que é a Plataforma Principal da Microsoft A gente tem Por exemplo O nosso amigo Da Xbox Mil Graus Que é o Capim O Henrique Martins Ele faz Lives De 10 12 horas Ininterruptas Jogando Isso É o que a gente Consegue contabilizar Quando ele está Em live Sem contar As horas Que ele joga Que não está Em live Então assim É um montante De horas Muito grande Então assim Se a gente for olhar A matéria E depois for olhar O cara jogando A gente fala Poxa Poxa Esse cara Realmente Ele não tem Vida Porém Porém Há O que eu disse Se depende De pessoa A pessoa O que a pessoa Faz Do resto Da sua vida No caso O Henrique Martins Ele trabalha Com isso Ele é Streamer De profissão Ele faz Isso Ele faz Isso O ganha pão Nele É o dia Dele O trabalho Dele É streamar Então nesse caso Eu não posso considerar Uma pessoa Que fica Doze Treze horas Jogando Abre aspas Jogando videogame Como um Viciado Porque É o trabalho dele Então se a gente For conciliar É que nem um atleta O jogador de futebol O cara faz quantas horas De esporte por dia Além do treino Concentração Treino A gente não pode Realmente considerar Aí volta A pergunta anterior Que eu perguntei Se todo exagero É considerado vício E aí Realmente não mesmo É Mas aí A minha pergunta Se eu tivesse que Analisar o caso dele Em específico Seria muito ligada Ao caso Que você contou Do seu trabalho Se esse trabalho Dele Tá ocupando Demasiadamente A vida dele Se não Se for uma situação Que ele tá mais leve Que ele sai Que ele tem amigos Que ele Tá afetivamente Feliz Que ele Interage com a família Interage com a família Sim Enfim A depender Do que for importante Pra pessoa Aí sim Mas acho que O que você falou Do seu trabalho anterior Se ele levar O videogame Como Pensando nisso Tipo Vai no banheiro Pensando nisso Ou sei lá o que Aí Seria uma situação Mais preocupante Porque Ele tá perdendo O tempo da vida dele Se for essa situação E você tá certo De novo Em Brames Sexta vez Já Não Acho que deve ser Mas é que Nesse caso Em relação A vida pessoal Eu não tenho como responder Seria mais o caso Ele mesmo responder Eu acredito que não Eu tenho ele Em outras mídias sociais Eu vejo ele bem presente Também Em outras mídias Mas É interessante Porque corrobora Com aquele lance Do exagero Nem todo exagero É considerado vício Eu vou dizer Eu vou dizer Uma coisa pra vocês O cara que trabalha Fazendo live No caso Assim Do capim Que trabalha Pra um grupo Né No caso Ele trabalha Pro grupo Que ele faz parte Ele tá quase Com trabalho escravo E eu já entrava Com uma Reclamação no Ministério De trabalho Né Porque por Expediente Ele tá forçado Né Essa hora é essa É Dá Eu acho que ali Né Tio Porque por Não Mas ali Eu acho que Na meu grau Eu acho que o negócio É autônomo Né Porque ali Ele não tá Não Ele praticamente Faz parte Né Ele tem amor Também Ele faz 12 horas Porque ele gosta De fazer Com certeza Vou contar um caso Eu lembro Da primeira vez Que eu tive problema Com videogame Que eu acho Que foi basicamente A única Meu primo Tinha um Super Nintendo Lá no começo Devia ter sei lá Uns 10 12 anos de idade E meu primo Começou a ir mal Na escola O Brunão Que muitos de vocês conhecem E começou a ir mal Na escola E a mãe dele Tirou o videogame Ó Não vai jogar videogame Que você tirou Nota Nota baixa na escola Não vai jogar E aí emprestou pra mim E eu fiquei jogando E eu fiquei jogando E aí eu jogava Super Mario E eu lembro Que cara Eu sonhava Com Super Mario E tava na cama Eu ficava vendo A fase do Mario Assim Eu revivia Aquela fase Na minha cabeça Sim Cara Eu parei Eu parei assim Eu tinha sei lá 10, 12 anos E falei Meu Isso não tá legal E eu mesmo Percebi esse problema Falei ó Tema diminuída Devolvi o videogame Falei ó Não tem maturidade Pra brincar com isso aqui Sim Sim É quando você Detecta o erro É Exatamente E aí Isso assim Eu jogava Sei lá E eu jogava Eu não jogava muito Eu jogava 2, 3, 4 horas por dia Por outro lado Na época que eu jogava Que eu jogava Command & Conker Que eu jogava uns RTS da vida Eu tava na faculdade Que também Não tinha nada pra fazer da vida Cara Eu jogava Eu jogava 4, 6 horas por dia E não me afetava Eu dormia bem Tava indo bem na aula E tipo Tá bom Entendeu Sim Já que a gente tá confessando Os seus abusos Confessando os seus abusos O meu primeiro abuso Assim que eu Que eu lembro Foi jogando Atari Cara Eu tinha uns 14 anos Mais ou menos Depois Eu tava com Atari Fui jogar asteroide E virei Uma carro de asteroide Eu passei Quase 6 horas O meu foi bem mais feio O meu foi jogando Angry Birds E eu tava tipo Mais moderna É que eu não posso muito com videogame Que pra mim Vicia mesmo Qualquer coisa de jogo Pra mim é muito estimulante Mas eu comecei a jogar Angry Birds E quando eu vi Tava à noite Tinha passado muitas horas Eu não tinha nem percebido Que tava à noite E você perdeu o dia inteiro Que você tava Com a galera Eu fiquei lá Jogando aquilo ali Porque eu fiquei viciado Eu queria matar Todos aqueles bichos lá Mas é Pra mim Eu não jogo nada Porque não dá pra mim Sim Eu já tive Eu já tive época De muitos pecados Eu queria confessar o meu também Bora lá Aleluia Irmão Vai pro meu personagens O que vocês tão falando Eu tava assim Eu tava fazendo Absorvendo Vendo todas as passagens Da minha vida Com relação ao videogame Aí vocês tocaram nessa agora Isso me lembra Quando eu tinha Deixa eu ver 15, 16 anos Era época de locadora ainda E eu tinha um encontro Eu tinha marcado um encontro Com uma menina pra ir Então eu fui chamar Meu sobrinho Lá na locadora Ele tava jogando Era umas 6 horas Eu ia levar ele pra casa E de lá Eu ia pro encontro com a moça E tinha um colega meu Jogando Era o O incentivo A chamada de Verônica E ele ficou preso Na porta da Alexa Lá de onde eu podia passar Aí o dono da locadora Que me conhecia Eu falei Olha Te dou Duas horas por semana De graça Pra conseguir ajudar Esse cara pra sair Eu sentei lá Pra ajudar o cara Na barca E tudo Lá fazendo aquele montinho Torcendo lá Até que eu quis De matar a Alexa Quando eu vi Nessa brincadeira Foi umas 2 horas Eu perdi o horário Do encontro A menina não quis Mais sair comigo Não quis mais Ver minha cara E assim Eu Tive aquele momento De glória passageira Mas perdi o encontro Por causa disso Mas o que que vale mais a pena Zerar o Resident Evil Ou sair com a menina Sabe aquela história Demorou demais Do desafio Demorou a responder Tem que ver aí Então eu visto o jogo Fica aquela pergunta Também As horas que ele ganhou Extra Também Foram melhores Que a menina É porque É porque ele ganhou É porque ele ganhou As horas de graça Lá na locadora Falando por esse lado Assim cara Eu acho que eu já devo Ter ficado mais tempo Mas assim Um que eu tenho Uma lembrança E na época Não era a minha atual Era a minha ex-namorada E ela pegou E falou assim Meu você já parou Pra pensar Que você pegou esse jogo E você só parou A hora que você acabou Você tá desde ontem Com esse jogo Eu não dormi Eu virei a madrugada Foi Até foi no Xbox One É bem Não vou dizer tão recente Foi uns Três ou quatro anos atrás Mas É Foi com o One E É aquele jogo Dark Dreams Don't Die É exclusivo Até do Xbox One Isso O D4 Dark Dreams Don't Die Meu eu comecei a jogar Esse jogo Era por volta De umas dez horas Ela tava indo dormir Eu peguei e falei assim Não eu só vou Pra conhecer o jogo Eu tinha acabado De comprar o jogo Ela não tinha saído Nem na Games It Gold Nem nada Não eu só vou Pra conhecer o jogo Joguei Joguei Ela acordou Tomou banho Foi trabalhar E aí Ela me ligou Na hora do almoço Eu ainda estava jogando E aí Foi onde ela falou Ela falou Você parou Pra pensar Você já parou Pra pensar Que você tá Desde ontem Jogando esse jogo Aí eu terminei O jogo Era quase três horas Vamos por aí Duas e meias da tarde Do outro dia Eu comecei Às dez horas Opa Com toda certeza Sim Peguei o jogo Sem nem saber O que era o jogo Eu entrei no jogo Pra conhecer Larguei do jogo Com o 1000G Então assim Esse cara Dá orgulho Eu falo pra você Eu falo pra você Deu o que Dez Onze Doze Até três horas da tarde Do outro dia Deu mais doze Quinze Deu aí umas dezoito Ou dezenove horas De gameplay Direto Direto Mas aí eu falo pra você Nem café da manhã É aquela paradinha Pra tomar um café Não Você levanta Vai ali Toma um café Mas você volta Sabe Aquela coisa Você não perde Nem seu tempo Com outra coisa Você só vai E faz o básico O xixizinho matinal Ou aquele copinho De café esperto E volta pro videogame Porque você quer saber O que vai acontecer Exatamente Mas eu falo pra você Já É porque eu não vou ter lembrança Eu não gravei Tipo Nossa Meu Deus Quanto tempo eu tô jogando Mas com certeza Aconteceu mais vezes Porque É muito comum Aqui no Xbox Eu simplesmente Dar play Dar pause Pausar o jogo Eu vou ali Desligo o controle E vou dormir Aí eu acordo Escovo o dente Tomo um café Volto Ligo o controle Despauso E continuo jogando Então assim Eu só parei de jogar Pra dormir Entendeu Mas eu volto Pro jogo No Xbox One Agora você pode desligar Quando você liga Ele tá na mesma cena Não tem esse problema não Sim sim Mas E o medo De corromper save Pai Ai meu Deus O medo Fala mais alto Ah Neura Ah Neura Ah Neura O medo de corromper save Cara Não Eu tenho medo Acontece com todo mundo Nunca aconteceu comigo Isso é resquício De memory card Do PS1 Cara Pelo amor de Deus 15 blocos Do Final Fantasy Do Final Fantasy 8 15 blocos Olha só Já perdi Já Perdi Já Você carregava o memory card Assim igual um nenê Assim na manjedoura Assim ó Você desse uma batida Meu Deus Meu Deus Sacudiu os bits Sacudiu os bits Não Você carregava ele assim Igual porta joias Sabe Com almofadinha Lencinho Cobrindo Era desse jeito Até porque o memory card Você faz com pendrive Igual você faz hoje Com pendrive Você joga no bolso Tira no bolso Joga em cima da mesa Nada Pendrive agora Virou chaveiro Já vai na chave da casa Do carro ali O meu é assim mesmo Vai batendo por tudo É Não Igual era o celular Antigamente Eu vou falar assim Os meus Estão perdidos Pela casa Eu tenho Pendrive quase Estou até cômodo Da casa Então Voltando no assunto Eu não considero Por exemplo O Raul Branco Ficou 18 horas Jogando um único jogo Eu não considero Vício Porque assim Aquela época Me permitia fazer isso Então retornando O que a nossa psicóloga Convidada hoje Falou aí Eu não privei nada Da minha vida Sabe Porque naquela época Realmente Eu não tinha nada Para fazer no dia seguinte A minha atual namorada Você jogava Você batia punheta Né Brando Então Não Ele estava com a namorada Ele estava com a namorada Não era bem isso Filho Jogo é jogo Treino é treino Jota né Jogo é jogo Treino é treino Então uma coisa Não exclui a outra Então pera lá Você vai entrar em campo Você se dedica Mas na hora do treino Dá para dar uma amazelada Aí Mas aí Retorna lá no começo Na afirmação Que eu fiz Que videogame É igual punheta Se não vai te prejudicar Meu amigo De vez em quando Não faz mal Entendeu Se não vai te prejudicar Agora se for prejudicar A gente já tem um problema Aí né Eu acho assim Voltando mesmo Ao assunto também Assim Eu acho Que a Mika falou Que todo mundo A gente falou Realmente assim O Brams contou Dessa criança aí Existe hoje Um problema Realmente Desse excesso De tecnologia Seja o videogame Seja o celular Seja o tablet O computador A galera Está se alienando Num nível absurdo E só vai piorar Os próximos anos Vai ser muito terrível Em relação a isso Então eu acho Que essa preocupação Principalmente em relação A crianças E jovens Em geral Ela é válida Mas assim Eu acho Que o pessoal Tem que tomar um cuidado O videogame Também tem suas coisas Positivas O próprio Brams Falou das pessoas Que ele conheceu Do alívio Que era esse negócio Eu mesmo Eu conheço o Eduardo Por causa da live Conheci o Matheus O Rick Sabe Eu conheço hoje O Paulo Mendes O JP Quer dizer Eu conheço muita gente O próprio pessoal do Inside Eu conheci por causa do videogame Então assim São amigos Que a gente fez Usando De uma forma boa Entendeu Mesma coisa Você fala assim Ah o álcool é ruim O álcool causa muito problema Causa muito dano Causa muito Problema familiar Destrói a família Mas pô Quantos amigos Você não conheceu Numa mesa de bar É a questão do excesso É saber O beba com moderação O jogue com moderação Entendeu É você não Não deixar de passar um tempo Com a sua namorada Com a sua família Por causa do videogame Não passar um tempo Com o vídeo Por causa do videogame Não Pra terminar o jogo Pode amor Não É Quando você tá Nos top 20 do PUBG Pode Quando você já tá ali No meio da partida Não né É Partida online Não tem pausa Exatamente Exatamente Jogo online Não tem pausa Tem que entender isso Até Olha só E o Spencer Tem uma camiseta dessa É Em português Mas tem Eu acho bom Essa mudança Que aconteceu Mas me preocupa um pouco Como isso vai ser visto Aquilo que você falou De repente Aquele moleque Que vai bem na escola Que vai no inglês Que vai na natação Que faz o Kumon Que faz não sei o que Tudo que os pais mandam O pai manda ele No curso de computação No curso de inglês No curso de Que ele acha que o moleque Tem que aprender E aí A criança Porra Faz tudo isso Vai bem na escola E chega em casa E quer ligar o videogame Pra relaxar Pra fazer uma coisa Pra ela Não pode Não pode Não pode Porque o pai Não pode que o videogame É ruim E porque o pai Vai falar que o moleque Tá viciado Porque vai jogar Uma, duas horas Sabe Jogando O que seja Vai jogar Um joguinho de luta Pra ele espancar alguém É cara Vai jogar Um relógio Com os amigos Entendeu Que ele vai Conversar Com os caras E sabe Trocar uma ideia Com os amigos E porra E aí ser penalizado Por isso Essa é a minha Preocupação Eu sempre Sou um defensor Do videogame Com moderação Meu filho Eu não deixo usar Não vou deixar Jogar videogame Tão cedo Por mais Levei ele na BGS Levei Mas assim Tem que evitar Lógico Se levou teu filho Na BGS Se levou teu filho Na BGS Ele entendeu A metade Do que ele viu É meu Mas por exemplo A gente assim A gente fala isso Mas por exemplo A gente já chegou De vez em quando Pega e fala Porra cara Não tá dando Vamos ligar um Netflix Bota ele pra ver Uma patrulha canina Entendeu Bota pra ver um Bob Esponja Não um galinha pintadinha Porque isso é droga Não pode Mas sabe A gente Coisa com conteúdo A gente já apelou Tem horas Que é complicado Entendeu A gente tava De férias Então tava Tava numa casa E tudo mais A gente dá uma Acalmada Porque precisa comer Mas tem que ser exceção Isso aqui é exceção Chegou em São Paulo Mas é exceção Não é regra Chegou em São Paulo Acabou as férias Na hora de comer O moleque subia no sofá E queria ver TV A gente falou não Ele chorou no primeiro dia? Chorou Comeu mal no primeiro dia? Comeu No segundo dia Já tava de novo Sentado na mesa Então é Deu fome Hoje eu tava com a minha mãe Aqui Não consegui controlar Mas cara Mas é uma exceção Entendeu E outra Ele Aquela hora Que a gente vira e fala assim Não, não pode Ele vai chorar Ele vai espelhar Ele vai gritar Vai Mas assim Passa Deu um, dois minutos E passa Por quê? Porque a gente não deixa Nesse caso aí Que o Bramis falou De repente a criança Acostumou demais Então você vai tirar O tablet da criança A criança vai chorar Uma hora Porque É um negócio Entendeu Aí fica problemático Então Não sou contra Sabe Seria uma hipocrisia Eu um cara Que escreve num blog Que joga videogame Que faz streaming Que escreve de série Que escreve de filme Só que eu não vou deixar Meu filho jogar videogame Ver televisão Assistir série Mas tem que ser com moderação Porque ele também Brinca de carrinho Ele brinca de bola Ele corre na rua Ele vai no parque Entendeu Mas também De vez em quando Eu fico até um ano Eu fico até um ano Eu fico até um ano Ah sim Mas assim Hoje em dia A gente vê que também Tem um outro lado Tem um lado radical Que aí é pior Do que Essa parte É o cara que vira E fala assim Ah meu filho Meu filho não vê televisão Por que seu filho não vê televisão? Porque televisão só tem porcaria Mas se você Que é o pai Não consegue ligar a televisão Pra ver alguma coisa aqui Presta Presta Porra bicho A culpa não é do teu filho A culpa é tua Só vê porcaria na televisão Já deixando minha dica do Netflix aqui Pra crianças Pequenas e adolescentes Tem um desenho animado Troll Hunters Caçador de Trolls Cara É muito bom A série é muito boa Quem não tiver criança Ah é verdade O adulto também é boa É do Guilhermo Eu tô assistindo E tá muito massa É diretor do Aí ó Criança grande O labirinto do Fauno Quer dizer Cara É uma produção boa É um desenho Focado em adolescente Mas você que tá vendo Julião Pinta história Não é cara Sim Fantástico E eu assisti Não cara Comecei a assistir Sem compromisso nenhum E já fiquei viciado Não é muito legal É muito bom Caramba Verdade Cadê a palavra Palavra errada Palavra errada Não cara Eu acho assim A gente tem que entender Que tudo tem fase Eu acho que uma criança Eu Não tenho filhos Então vamos lá É Ah Porque você não tá Falando por isso É Verdade Mas tem o outro lado Eu consigo analisar um fato Por ser fato Eu acho que a gente também Não pode fugir disso Cara Uma criança com um ano de idade Não tem necessidade De ter um celular De ter um tablet De ficar o dia inteiro Na frente da televisão E ir brincando No computador Não Zero Quando ele Quando for ficando mais velho Principalmente na época De Que você quiser que ele comece a aprender A A falar A falar não A escrever A aprender a ler Você pode fazer Com que ele É Como é que Aprenda a ler No computador Num tablet Com um joguinho Aquela coisa do Antigamente tinha um cartãozinho A mamãe comprava cartãozinho Lá na loja Americano Tem muito isso O cartãozinho de um lado Tem a maçã A letra A E do outro lado Tem escrito Apple Ah que bonitinho Maçã Maçã E a criança aprende A ler De juntar a palavra Associa a palavra A forma É educativo Você tem isso Em programas de computador Em programas pra tablet Tem escolas que utilizam isso Tem escolas que tem programas Não é pra ficar no Facebook Hoje em dia Você fala Apple pra criança Ela procura o iPhone É Então Não é pra ela ficar No Youtube Não é pra ela ficar Em mídia social Rede social Rede social Pô Isso não é coisa pra criança Ah mas aí meu filho Tem 10 anos Ele quer jogar GTA Tá errado Eu tenho 10 anos Ele quer jogar GTA Tá errado Tá errado Mas é assim E o que você faz Você joga com ele Você não joga com ele Você proíbe ele totalmente de jogar Porque ele vai jogar GTA Ele vai arrumar um jeito de jogar GTA Ele vai jogar na casa do amiguinho Não se iluda Ele vai dar jeito Pra jogar o GTA Porque você proibiu Então é Como dizia a minha mãe É melhor que você faça Do meu lado E eu te diga O que é isso Do que você Você vai fazer longe E eu não tenha Nenhum controle Sobre isso Então minha mãe Na minha época Óbvio Quando eu era criança Não tinha videogame Tá gente Desculpa aí Eu nasci há muito tempo atrás Né Eu pisei na lama Lá do Do dilúvio Porra Minha mãe Conversava comigo Sobre televisão Sobre filme Sobre seriado Bom O dia deles Eu tava lembrando Cara Uma vez eu tava no portão de casa Tinha faltado luz Eu acho E a gente ia lá pra frente de casa E ficava batendo papo E minha mãe me contando Como ela tinha assistido A cena da escada Do psicose E ela me falando Embora fosse um filme Embora soubesse Que aquilo era fantasia Era mentira Aquilo não é real E tudo mais Você entra No espírito do filme E aí Porra cara A diferença é Como você educa teu filho Meu pai sempre teve Meu pai teve coleção de arma Cara E nem por isso Eu saia atirando em ninguém Porque eu sabia Que aquilo ali No dia que eu Sim É Na verdade Meu tio era subtenente Eu tenho dois Eu tenho um tio Que era subtenente E dois primos também Que são suboficiais Mas tudo bem Mas assim A questão toda Cara É que eu sabia Que uma arma Matava E no cinema Ela não fazia isso O problema todo É que A sociedade Por si só E aí eu não estou falando Da OMS Estou falando Daquela Daquele grupo social Que se põe no pedestal E empurra a culpa Para o outro Antigamente era o cinema Que era violento Depois passou Para a televisão Aí veio a época Do videogame E hoje é a internet Então a culpa É sempre Do outro Na questão Educacional Não estou falando Do vício Vício é vício Como a própria OMS Diz Ela só Ela só Ela só Atinge Um grupo Específico E muito Pequeno De jogadores Conta Então assim Vai ter sempre Problema Não vai ter jeito Gente Vai ter sempre Alguém que vai chegar lá E vai falar Isso é ruim Graças Ao bom editor A própria matéria Do Fantástico Mostrou o lado bom Mostrou o profissional De game Que jogam Oito horas por dia Tio Aqueles moleques Jogam oito horas Por dia Todo dia Até mais Até mais Mas tem psicólogo Tem malhação Tem acompanhamento Escolar Tem tudo isso Porque eles são Profissionais Do jogo Tem o pessoal Que faz streaming E aí ela mostrou lá O cara que fazia Streaming de Minecraft Com a namoradinha Não sei Acho que ele não Namora muito não Ele fica ali no celular Brincando com Minecraft Enquanto ele está Com a namorada Mas Continua De qualquer forma Eles conseguiram Colocar o lado bom Infelizmente Diferente Da TV americana Da TV inglesa Eles não mostram Documentários Mostrando o lado bom Do videogame Que É bom para pessoas Que tem muita idade Que acaba com a senilidade Acaba não Ela melhora E atrasa a senilidade Exatamente Melhora a coordenação Visual e motora A relação entre Olhar E se mexer Melhora a capacidade De raciocínio Melhora a capacidade E acuidade visual Ou seja Você consegue manter Seus olhos E mais informações Ao mesmo tempo Tem um monte de coisa Que o videogame É bom e faz bem Mas existe um grupo Na população Que tem uma tendência Ao vício E esses Infelizmente Não podem ser Expostos Ao excesso De videogame Pois vão se viciar Também não é Para você dar Uma roletinha Para ele brincar E não é um baralho Porque ele vai se Provavelmente Vai se viciar Naquilo Ele tem Uma certa Facilidade A roleta é legal A roleta é maneiro Eu tinha uma roletinha Eu tive uma Não tinha ninguém Para brincar comigo Só fazendo parênteses Você falou de coisa De Tem a idade Tem a questão Que você falou antes A idade certa Para a criança Dessas coisas E do GTA Cara Uma vez eu estava conversando Com um cara Que era pai Entendeu Que não manjava Porra nenhuma De videogame Falei Ah você joga Ah meu filho Também joga Ah ele tem Acho que 11 anos O que ele joga Ah ele joga Aquele jogo Lá de polícia Eu falei O GTA É esse mesmo Aí eu virei Para o cara Eu falei assim Ele não sabe nem o que é Eu virei Eu falei o seguinte Eu falei assim Vem cá E você vê filme pornô Com seu filho também Como assim É X vídeos Putaria Metelanças Não que absurdo Vou mostrar isso Para uma criança Eu falei Cara Os dois são proibidos Para menores de 18 anos Tanto GTA Quanto filme pornô É para maior de 18 Você está deixando Seu filho ver E você não sabe O que seu filho está fazendo Então você se informa Ou você libera O X vídeos No computador de casa Para o moleque Porque é a mesma coisa Eu acho que tem coisa Que não tem idade Tem coisa que Que não está certo Entendeu Uma criança Eu não Por mais que você fale Vai jogar na casa do amigo Tem que saber o que é Não é para jogar Cara Ah eu concordo Eu só estou falando assim Depende de formação De cada um Do indivíduo Tem criança Com 10 anos Que tem cabeça Para jogar GTA E não se influenciar Pelo aquilo Tudo É acho que depende Não vai se influenciar Por isso É cada caso Não é um caso Tu não pode pegar Um moleque Abobado Desculpa o termo Entendeu O leite com pera Como a gente Costuma de chamar E o leite com pera Vai jogar GTA Com 10 anos Ele vai ficar maluco Bicho Ele vai se achar O verdadeiro bandido Quando ele é um verdadeiro Ele é prego Entendeu Então tem que colocar A educação A consciência A capacidade De discernir Perdão Certo e errado E assim por diante Não é com ser criança Já não basta Já não basta A molecadinha No Call of Duty Overwatch Nos multiplayer da vida E filho comer na mãe da gente Também né No Rainbow Six também Quantas vezes cara O Bruno Uma vez um cara Um cara virou E falou que ele ia matar A mãe e o cachorro dele Porra Vou matar A mãe e o cachorro É ele falou Sacanado Ele escolheu Para não ter o cachorro Não É Aí o problema É Não tem Não tem Respeita Por que? Porque ele não respeita ninguém Não tem Não foi ensinado respeito Não foi ensinado respeito Não sabe perder Porque na maioria Os moleques fazem isso Porque estão perdendo Não sabe conviver Com a derrota Não sabe aprender A perder Não sabe disputar Um jogo Cara Esse moleque Tem que passar Por uma reeducação Porque amanhã Não é Um ser humano Decente Para viver Num ambiente Geral Infelizmente É uma realidade Do hoje Que a gente vive As pessoas Não tem mais educação As pessoas Não sabem viver Em grupo A gente tem A gente vive Numa sociedade Que está se degenerando As pessoas Já não se importam Com o outro No outro A gente vê isso Na live A gente vê isso Em facebook O que a gente vê Nos grupos Que eu modero O grupo do inside Essas coisas Absurdas as coisas Que a gente vê Na rua mesmo Sim, hoje mesmo Edu, só aproveitando Vai, vai Fala, Julião Não, aproveitando O que você disse Que eu também lembro De um caso De um amigo meu Que todos os sábados A gente tem o costume De se reunir E jogar tabuleiro E Na casa desse meu amigo É Aí Geralmente Era a casa De um amigo nosso Então Foi coincidindo No dia Do Neto dele Que ele está lá E onde a gente joga Tem a tv Tem um PS4 Lá Que o Neto dele Ficava brincando E ele insistindo Para o Neto dele Vim jogar com a gente Era jogo assim Que era para 6, 7 pessoas E olha Vem para cá Bora jogar para completar E ele Não, não vou jogar Vou ficar aqui jogando E ficou a tarde inteira Jogando em Jersey Então Nós terminamos a partida Mais 6 e meia E nós íamos jogar Um outro jogo Mais leve Para encerrar a noite E ele falou Para o Neto dele Fulano Vem aqui jogar com a gente Vamos lá Vai ser divertido Ele Não, não vou Estou ganhando aqui Aí eu brincando Falei Olha Eu vou te desafiar Se eu te ganhar no Injus Tu vem jogar com a gente Se eu ganhar Tu vem jogar com a gente Se você ganhar Eu vou te deixar jogar Até 10 horas Eu falei Beleza Não, tranquilo E eu peguei Para disputar com ele E jogando lá Ele dando os golpes E naquela minha apelação Do raio básico Do Superman Ganhei a disputa Esse menino Ficou tão revoltado Ah, peraí Mas ele ficou tão revoltado Ele ficou assim Não, não vale Ele é apelão Ele é apelador Isso é mentira Isso é roubo Não vale Eu aceito isso Tem que jogar de novo Aí eu falei Olha Trato é trato Tu perdeste Desliga o videogame E vai jogar com a gente E ele fez uma birra Tão grande Que ele não quis jogar Aí nosso amigo Falou Beleza Você não vai cumprir o combinado Então não tem mais videogame Desligou e Vai lá pra baixo Esse rapazinho Ficou revoltado De um jeito assim Que eu ficava olhando Cara, não acredito Ele só tem nove anos Já tá assim É Como vai ser quando ele crescer Ele já cresceu Ele já tem nove anos Ele já sabe discernir as coisas Essa geração Esses milênios Aí são pobres Não, vai ser uma situação Bem difícil Isso é muito comum Infelizmente Vai ser uma situação Bem difícil Cara, eu Já comecei o ano Meio preocupado Não sei se vocês sabem Mas na Na missa do galo O próprio O papa Comentou que poderia ser O último natal da humanidade Nossa Gente, socorro Calma, cara Tem episódio nove pra assistir Sim, mas ele tava falando Do ping pong E do Trump Da situação Política mundial Não faço isso não Cara Eu preciso terminar O Battlefront 2 Cara Tomou atrasado na campanha Vai ter Game of Thrones Fala sério É, não pode acabar Eu tenho um monte de jogo Pra jogar O mundo não pode acabar Antes de agosto de 2019 Que tem o final de Game of Thrones É, tem que falar com o produtor Antes de acabar o mundo Tem guerra infinita Tem guerra infinita Ano que vem A segunda parte É verdade Eu quero ver X-Man da Disney Liga pro Papa E fala pra ele adiar isso Pro Natal de 2019 Liga pro Trump Liga pro Trump Liga pro Trump Mas tá melhorando Se o Trump assistisse Game of Thrones Ele não falava esse tipo de merda Pro coreano Não, cara O coreano Já tá mais devagar Ele já diminuiu a bola O pessoal já vai pra Olimpíada De inverno Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Tá tudo indo bem É a guerra fria, mano Você ameaça de lá Eu ameaço de cá E não Ele leva a vida É isso aí É a guerra fria E a Twitter, cara É, o problema é que É apocalipse, gente O problema é que o dedo que aperta o enviar Cara, é o mesmo dedo que aperta o botão Entendeu? O mundo já acabou O problema é esse, cara Cara, ó A gente tem que agradecer Que o Trump ainda não descobriu os gifs do Twitter, cara Porque a hora que o Trump começar a falar em gif Aí fudeu Gente, já acabou o mundo A gente não reparou Cada vez que o Ping Pong lá mandar alguma coisa lá num jornal Ele vai mandar aquele gato preto lixando a unha Aí, moleque Aí, moleque Aí o Ping Pong é lá Aí vem lá a CNN Aí vem lá a CNN E fala Ah, o Trump não sei o que Não sei aonde Lá não sei o que Aí ele manda a gif da Chloe Orando pra câmera assim Só os top, né Só os gifs O cara que O cara que morava naquela casa Diz que eu não tinha como Sacar fogo, né Também Ou então Aí o Ping Pong O Ping Pong vai lá, né Ah, estamos testando um míssil balístico Que vai invadir os Estados Unidos Vai pegar toda a Bahia da Califórnia Não sei o que De São Francisco Não sei o que Aí o Trump vai lá e responde a tweetada dele Com a Com aquele do Bob Esponja, né Two hours later Vai ser só assim, mano Aí o nível vai estar Aí a Guerra Mundial é, né A Guerra Mundial é muito rápido Numa hora dessa Vai ser falto Vai ser falto dela Vai ser um mundo de gringola Bom, gente Ah, mas então a gente acha Ah, encerra Depois é Sim, sim Vou encerrar A gente chega a conclusão Que vício existe É ruim Se cuidem Percebam se vocês não estão viciados Isso é importante Se vocês estiverem viciados Procurem ajuda Não é feio procurar ajuda Vocês procuram ajuda Pra completar jogo Vocês procuram ajuda Pra fazer Boost de multiplayer Procurem ajuda Pra você ter uma vida boa É normal, gente É bom Tá Se cuidem Né E joguem videogame Porque vocês também ouviram a gente falar aqui Que não é ruim Você jogar videogame Se isso não atrapalhar A sua vida Então Sejam felizes Né E aí eu vou Me despedindo A gente vai começar a despedir Ao contrário Né Senhor Marcelo Brambila Mas por que Ao contrário Você lembra de mim? Porque ele adora Te ver por trás Olha isso Não Que isso Não Olha isso A gente está na presença De uma moça Não tem aptidão nenhuma Eu prometi me comportar Mas o rapaz Está enfiando o pé Olha aí Ô Branco Você sabe que eu só mexo Com quem eu gosto Né Eu estou ligado Meu querido Eu estou fazendo Aqui você não vai ver Mas eu estou fazendo O sinal do coraçãozinho Eu estou fazendo Sério mesmo Eu faço aqui Todo mundo fazendo Ninguém está vendo Mas a gente está fazendo Eu estou fazendo O sinal do gato preto Lichando a unha Tomei Aí é nessas horas Que eu solto aquele meme Da Gret de perna aberta No ar com o íris Foda-se Pronto Está dado meu tchau Pode entrar Juliano Olha Depois dessa Sem mais Boa noite E a nossa convidada Especial Dessa noite Mica Tchau gente Obrigada Foi muito divertido Mica Foi prazer Foi muito show Muito legal Muito bom Como vocês viram A gente não consegue Levar polêmica Nem a polêmica A gente leva a sério Mas esse foi o nosso Nas Nerd Podcast Mixer Número 10 E a gente volta Daqui a 15 dias Valeu galera Beijo Abraço Nós Fomos